Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e como vocês já leram aí embaixo no título do vídeo vou mostrar pra vocês o que eu faço no meu dia de spa day é a última vez que eu publiquei um vídeo desse aqui no canal, acho que já faz uns 8 ou 9 meses então vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo no momento, sabe? a atualização desse meu dia primeiramente eu vou fazer a minha sobrancelha porque tá um negócio... olha isso gente deixa eu ver se vai focar, foca querida olha aqui ó, como é que tá o estado da minha sobrancelha então primeiro eu vou começar a fazer a minha sobrancelha e caso vocês não saibam, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino passo a passo de como eu faço a minha sobrancelha em casa eu vou deixar o link aqui em cima no card e aqui embaixo no box de informações então se vocês querem ver como vai ser esse meu dia louco e gostosinho, é só continuar assistindo é aqui no banheiro onde eu faço a maior parte das coisas aqui eu coloquei o material que eu vou usar pra poder fazer minha sobrancelha eu uso também aquele espelhinho ali, que é da Mary Kay, é um espelho que eu ganhei de presente de uma cliente na época que eu maquiava sério, é muito bom e ele me salva mesmo porque eu consigo usar ele em casa, eu consigo levar ele em viagem, ele é perfeito aí aqui está o meu querido e digníssimo tripé eu vou pendurar vocês aqui, vou mostrar um pouquinho de como vai ser depois eu volto já com a minha sobrancelha pronta tcharam, voltei e de sobrancelha pronta vou mostrar mais de perto pra vocês eu estou mantendo o mesmo formato só que eu estou mudando as medidas, por exemplo, eu estou deixando essa partezinha aqui um pouco mais fina peraí, foca querido estou deixando essa partezinha mais fina esse daqui mais fina, esse daqui mais fina só que aqui ela estava um pouquinho mais pra cima antigamente, no formato anterior só que eu estou abaixando ela um pouquinho então tem que esperar crescer um pouco de pelo aqui tem que esperar crescer um pouquinho de pelo aqui aí essa daqui fica ok e desse lado aqui precisa crescer um pouquinho de pelo aqui embaixo e um pouco de pelo aqui bom, já terminei de fazer minha sobrancelha então o próximo passo vai ser tomar banho no meio do banho eu vou aproveitar pra poder me depilar porque o que está desse sovaco, gente? está cheio de pelo cheio de cabelinho então eu preciso raspar e ficar chuchuzinho então eu vou tomar um banho vou me depilar e depois eu volto bom, como vocês já podem ver eu aproveitei pra poder lavar os meus cabelitos já lavei, fiz hidratação agora enquanto eu deixo ele um pouco aqui enrolado na toalha pra toalha sugar um pouco d'água eu vou aproveitar pra poder lavar meu rosto fazer meu cuidado minha rotina, né? diária de cuidados com a pele que eu faço na parte da manhã eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto o passo a passo dos meus cuidados eu vou deixar o link aqui em cima no card e aqui embaixo no box de informações gente Enquanto eu tô aqui esperando dar o tempo pra eu poder tirar esse negócio do meu nariz e dar continuidade aos cuidados da minha pele Eu escolhi esses dois esmaltes aqui, porque eu estou um pouco na dúvida, não sei exatamente o que eu escolhi Aí eu tirei foto desses dois esmaltes aqui, ó Esse daqui é o Terra Eita, foca, querido Foca Focou Esse daqui é o Terra da Risqué E esse daqui é o Caputino Os dois são os meus favoritos, as cores são incríveis E fica muito bonito no meu tom de pele Só que eu não sei exatamente qual escolher, porque eu sou um pouquinho na dúvida Então eu tirei uma foto, eu vou publicar agora nos meus stories lá do Insta Então caso você não me siga, eu vou deixar o link aqui embaixo, a Lais de Paula oficial Lá vocês sabem de tudo em tempo real Eu tirei essa foto e vou publicar uma enquete lá no meu Instagram, nos stories Pra que os meus seguidores escolhem qual esmalte eu vou usar nessa semana Música Eu vou pentear o cabelo O produtinho que eu vou usar agora pra poder finalizar é esse daqui Ele é da linha Kera Max, da Skaf Ele é da linha Hidratação Profunda É um livinho selante, defrisante Ele é um finalizador que é ótimo Ele também tem proteção térmica e ele é termoativado O termoativado significa que o seu cabelo ele vai adquirir, absorver todos os, como é que eu posso dizer, atributos, componentes, as funções desse produto quando ele entrar em contato com uma fonte de calor Só que o que acontece? Eu não seco meu cabelo com secador, dificilmente eu faço isso Então eu vou usar ele agora pra poder finalizar Depois eu vou fazer as minhas unhas E quando ele já estiver totalmente seco, eu venho pra poder pranchar o cabelo E essa é a caixinha onde eu guardo as minhas coisinhas de unha Aqui tem muito esmalte Tem hidratante pra colocar na cutícula pra amolecer Tem o meu alicate Tem lixa Tem coisinhas aqui do lado Ó, esse negocinho aqui que eu vou usar também E é isso, gente, tem bastante coisa Esse daqui são os dois esmaltes que eu mostrei pra vocês mais cedo Que eu tirei foto e coloquei lá no Instagram Até o momento esse daqui tá ganhando Mas, como eu não vou pintar agora, então eu vou ter que esperar mais um pouquinho Enquanto estiver bem próximo de eu pintar Eu vou lá no Instagram e tiro o print e mostro pra vocês qual foi o escolhido Eu coloco um pouco de água aqui nesse potinho que é próprio de unha mesmo Coloco água gelada mesmo, gente Mas coloco esse hidratantezinho aqui nas cutículas porque aí amolece mais rápido Aí venho com isso daqui empurrando pra poder ajudar a soltar a cutícula da unha Depois eu venho com esse alicate aqui pra poder tirar a cutícula Eu vou começar aqui a fazer minha unha E quando eu já tiver terminado eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final Voltei, gente, já são... Peraí... Já são duas e dez... Eita, querido... Olha, são duas e dez da tarde Eu terminei quase agora de limpar minhas unhas Elas ficaram assim, ó Eu tirei todo o borrado... Borrado não... Qual é que é o nome, gente? A cutícula Lixei elas Ela tá nesse formatozinho meio de amendoada E passei a base nas duas mãos Agora eu vou começar a preenchar meu cabelo Ele já tá totalmente seco Então eu vou começar a preenchar Aí depois que eu terminar de preenchar Eu venho e pinto as minhas unhas Vocês acreditam? Eu vou mostrar o horário pra vocês São do quatro e cinquenta e duas da tarde Olha isso Eita, olha Quatro... Foca, querido Quatro e cinquenta e dois da tarde Só agora que eu consegui terminar de fazer o cabelo Porque dessa vez eu tava dando muita, muita, muita atenção Pra ficar tudo certinho E pra finalizar o cabelo Eu vou usar esse serum aqui, gente Que ele é reparador e finalizador Ele também é um serum termo ativado Eu acho que vocês não vão conseguir ver direito Peraí Deixa eu tirar a câmera aqui do lugar Aqui, ó É esse daqui Ele é da Keramax, da Skaff Só que ele é da linha de reconstrução capilar Mas eu gosto muito de usar ele Porque ele deixa meu cabelo lisinho Acaba com frizz E você pode usar ele como finalizador Usar ele e depois secar e pranchar Ou você também pode usar ele como serum Que depois que você pranchou Você só passa ele por cima Passa ele pelos fios Pra poder colocar ele no lugar Deixar tudo alinhadinho Sem contar também que deixa um brilho sensacional Aí eu pego ele Coloco um pouquinho aqui Bem pouquinho, gente Olha, não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele é transparente, olha Opa, tá vendo? Olha Ele é transparente E ele escorrega bastante Ele parece muito com Ele tem um cheiro maravilhoso De protetor solar Ele parece muito com Reparador de pontas Eu passo bastante aqui em cima Pra dar conta dos frios E passo assim, ó Nas pontas Gente, eu dou muita atenção nas pontas E eu não ligo muito de ficar Meio parecendo pegajoso Porque o meu cabelo absorve muito fácil Agora eu tenho que saber Qual é o esmalte que foi escolhido Pra eu poder pintar as minhas unhas O que foi mais escolhido É esse de baixo Que é o esmalte terra Que é esse daqui, olha Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês Esse daqui ele tem um tom Um fundo alaranjado E ele é muito, muito, muito bonito As minhas unhas dos pés Eu faço no dia anterior Eu nunca faço no mesmo dia Que eu faço as minhas unhas das mãos Porque eu acho que Acabo perdendo um pouco de tempo Principalmente porque sou eu mesma que faço Então agora eu vou pintar as minhas unhas E depois eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês Gente, voltei Já vai dar 6 horas Eu acho que são umas 17h51 mais ou menos Já pintei as minhas unhas Tirei os borrados E vou mostrar pra vocês Aqui, ó Esse foi o resultado das minhas unhas Elas ficaram muito bonitas Sério Eu adoro esse esmalte Eu adoro mesmo Que ele tem um fundo alaranjado Só que é um alaranjado Meio queimado, sabe E fica incrível E é isso, gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deem joinha aí no vídeo Se inscrevam no canal Deixem comentários aqui embaixo Sobre a ideia dos próximos vídeos Sobre o que vocês acharam Do dia de hoje Desse vídeo De hoje O que vocês fazem Quando vocês resolvem Tirar o dia Pra se cuidar, sabe Fazer o cabelo As unhas Se depilar Precisa sobrancelha Cuida da cutse Ou comentem qualquer coisa Que eu vou adorar Ficar papeando com vocês Eu vou finalizar o vídeo por aqui Encontro vocês no próximo Beijinhos Tchau Tchau